E aí, galerinha do canal, quem fala aqui é TodoRex E eu tô aqui com vocês pra mostrar pra vocês o dinossauro mais rápido do mundo Que é a mistura de uma acatina com carbonemace Olha esse bumbum, meu Deus Lembrando que o bichinho não precisa de sela, ok? E ele é muito rápido, quer ver? É, ele é muito rápido, né? Olha que rápido o bichinho Meu Deus, que rápido Deixa eu dar... Meu Deus E o Anquilo tá rindo Não é pra rir do dinossaurinho Coitado Ele é lerdo, é verdade E ele tem esse ataque, ó Só um ataque Só tem isso daqui, ó Meu mouse é vermelho, ó Que lindo, meu mouse Ó Chique, né? Mais um vídeo é sobre o dinossauro O que eu tô mostrando o mouse Meu Deus Bom, era só isso que eu ia mostrar pra vocês Tchau 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 Tchau